Música Não quer dizer que não valeu Tanta emoção O meu povo reclama Você Te procurei por toda essa cidade Amor, me deixa relatar Esse nosso amor Separar o lugar Pra gente se encontrar De novo, reviver, acender Tudo que foi bom Quero ver renascer A nossa paixão Não quer dizer que não valeu Tanta emoção O meu povo reclama Você Te procurei por toda essa cidade Amor, me deixa relatar Esse nosso amor Separar o lugar Pra gente se encontrar De novo, reviver, acender Tudo que foi bom Quero ver renascer A nossa paixão Quero ver renascer A nossa paixão E deixar relatar Esse nosso amor Separar o lugar Pra gente se encontrar De novo, reviver, acender Tudo, tudo que foi bom Quero ver renascer A nossa paixão Então, assim, o que foi bom Quero ver renascer A nossa paixão